Olha lá, olha o Luiz, oita lasqueira, moço o tamanho Luiz, o tamanho, nossa senhora, aí galera, acabamos de chegar nosso primeiro ponto de pesca aqui, olha lá, olha o Luiz, rapaz, comecei a gravar, aí, é a pescaria hoje, hoje a pescaria é raiz, é bruta, pesca raiz aí, varão de bambu, estamos pegando as traíra, mostra aí Luiz, o tamanho da traíra, chique, hoje a pesca é raiz, e é bruta, vamos fazer um frito dela lá na loja, com certeza, isso aí galera, acompanha o vídeo aí, aí galera, varão de bambu, linha Max Force 092, um chumbo aí de uns 80 gramas, anzolzinho 6 barra 0, diz que a gente está usando um pedaço de traíra aqui, deixa o chumbo bem perto do anzol, e a traíra gosta de barulho, a gente solta o chumbo, olha, hoje você veio equipado, vai pegar a traíra mesmo hein Luiz, tem a camisa, tem a camisa de traíra, comprei lá no Japapê, passa lá, tem muita traíra aí ou não? tem bastante, mas já está dando show aqui né, não posso pegar não, acho que a gente vai mudar de iguapé hein, esse aqui tá, esse aqui tá fraco, aí galera mudamos de iguapé, vamos ver, vamos ver se isso aqui vai dar bom, ali oi lá 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 Eita piga, você roscou lá em cima, velho. É pra pegar traíram, não é pra pegar bugio, não. Olha o chumbo voltar na cabeça aí, você vai ver. Pega o chumbo na mão aí, ó. Pega o chumbo na mão e puxa forte. Aí, galera, você tem que provocar elas. É que você pegou na vara. É que o Danilo tá fazendo barulho, aí a traíram encostou aí. Pega na linha, Danilo, enrola na mão e puxa abaixo. Vai, vai cortar minha mão. Não, pode puxar. Nossa, essa mitela, velho. No rec, aí. Bom trabalho. Tem duas aqui. Pega o buga gripe aí pra mim. Perdeu, hein, Renato? Trairão, ó. Pra ir daqui, a gente vai fazer um frito. Como dizia meu tio, se você conseguiu vencer, então pode ir embora. Meu tio falava aqui, se você conseguiu sair fora do online, então sai campeão. Pode ir embora. E aí. Nossa, era grande, velho. Nossa, isso era das armas. Era grande, velho. Vou pegar ela. Olha aí. Olha o barreiro que fez. Eita, lasqueira. Rapaz, solta aí, essa aqui já soltou. Galera, mais uma. Olha o tamanho do lobo, ó. Ó. Olha aí, Luizão, ó. Nossa camisa. Capela. Dominando no peito, Luiz. Rapaz, solta. Tô pegando as mães, hein. Pera aí, galera, ó. Tá aí, Luana. Shake, hein, Luizão, ó. Nossa senhora é grande, Luiz. Rapaz, Luiz. Vem pro pai, filho. Tá terrível, hein, Luiz. Tá doido, ó o tamanho da trairona que o Luiz pegou. Bonito, ó o coração dessa traíra. Peguei, mostra aí pra cama. Olha aí. Traíra bonita, ela pega. Chique, hein. Chique. Aí, rapaziada, ó o lugar que a gente tá pescando também. Ó, que saça. Agora só entra as grandes, final da tarde, assim, ó. Agora eu vi que você é pescador de lobo mesmo. Gostou, né? Mais um, mais um. Peguei a fia, agora eu vou pegar a avó. Me diz os meninos lá. E ela deu três pro chão, Matheus. Deu três pro chão? Deu três. Eu ia tirando. Sabe quando você sente que parece que largou? Sei. Eu ainda deixei mais um pouquinho. Eu acho que por isso que eu consegui trazer ela. Porque você viu com a dificuldade? As tamanhosas, né? Se eu puxar na primeira puxada dela, eu acho que eu não tiro ela. Olha o isso do seu tamanho da trair. Nossa, o tamanho do isso. O tamanho. O que 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 tem? Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Vai pular fora do barco. Põe no alicate, a traíra. Trairão. Ui, Matheus. Pega o bora. Pega o bora. Pega o bora aí, Renato. Pega o bora aí, Renato. Pega na boca dela. Pode pegar. Garra bem agarradinho. Aí, garoto. Olha só, galera. Mostra aí, Luiz. Olha o tamanho dessa traíra, galera. Essa aqui vai ser o que, Matheus? Dois quilos? Cara, pera uns dois quilos, hein? Um quilo e meio. Isso é uma traíra. Nossa. Bitela, hein? Isso é uma bitela. Deixa eu tirar aí. Cara, você viu o pulo que ela deu na isca? Mano, ela deu um pulo. Você viu? O bagulho mexeu a água. Eu fiquei no tesão de puxar, Renato. E não puxei na hora. Deixei, mano. Eu acho que você pulou na hora de novo a pulo. Aí, galera. Olha que trairão que eu vi que pegou. Mano, essa é linda, hein? Ó, deixa eu filmar aqui. Você tem uma ideia do tamanho do alicate do lado. Cara, grande, hein, Luiz? Isso é bonito, hein, velho? Nossa senhora. Nossa, que tamanho de traíra. Rapaz. Ih, do céu. Você viu o tamanho da traíra que juntou aqui. Uia. Pegou. Olha, moleque. Agora sim, hein? Olha o dourado. Aí, menino. Nem fudendo. Olha lá, pulando pra você. Tá pulando ou não? Não, não. Não, não. Olha lá. Puta, que maravilha. Não tem nada. Aí, papai. Calma. Ó. Eu não acredito. Aí. Tá 90? E na 90, né? E na 90, Renato? Tem que caçar ela? E na 90, né? Pega aí, para aí, Matheus. Vou pegar, pegar. 14. Pera aí. Pega para ele. Pera aí, para aí tirar. Morado mesmo. É isso aí, galera. Finalizando a pescaria. Tá escurecendo. Já deu bom demais. Luizão já pegou uma monstra, né, Luiz? Pegou uma monstra. Vamos lá. 15 minutinhos mais de pesca aí. Já estamos indo embora, hein? Se pegar, a gente volta no vídeo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.